Bom, são vários cenários para se conseguir financiar o Renda Cidadã, mas a possibilidade de se cortar de super salários do funcionalismo foi afastada bem rápido. E erroneamente, na verdade, como a gente está numa situação em que nós precisamos de duas coisas. De um lado, nós precisamos reequilibrar as contas que sofreram um impacto muito forte, porque, em função da pandemia, o orçamento de guerra carretou um rombo fiscal de cerca de 900 bilhões de reais, Joyce e o doutor Marcelo, e, obviamente, é preciso reequilibrar. Não dá para ficar assim. Por outro lado, a situação social e a situação de dificuldade da população requer programas sociais. Então, são duas coisas que precisam ser feitas. E é preciso encarar e encontrar fontes de financiamento. Não é solução furar o teto. Isso não é uma solução. A gente sabe que isso só vai desequilibrar ainda mais a economia. Consequentemente, tem que atacar a reforma administrativa. Tem que voltar e cortar onde ainda não se cortou, que é no setor público. O setor privado fez o ajuste. O setor público não fez. Então, é preciso. Tem a PEC emergencial, que permite uma redução da folha de pagamento. Tem a reforma administrativa, que foi feita uma introdução. É preciso realmente aprofundá-la. E tem a PEC do Pacto Federativo. As medidas estão aí. É preciso coragem e determinação para levar a cabo. Porque não tem mágica, né? Não tem mágica. Qualquer família sabe que se, digamos, tem alguém doente na família, é preciso aumentar as despesas para socorrê-la. Você precisa cortar em algum lugar. E é o que a sociedade brasileira deve fazer e o governo deve liderar esse processo.